O dia começou cinzento e a névoa pairava sobre a Montanha da Penha, em Guimarães. Nada que metesse medo às equipas e à organização do Campeonato Nacional de Downhill, que se reuniram para encontrar os novos campeões da modalidade em Portugal. Uma metáfora bastante adequada ao que tem sido este ano de 2020. Na sempre espetacular Pista da Penha, cerca de cem corredores cumpriram os 1.400 metros em busca da melhor classificação na sua categoria. Já com condições climatéricas mais simpáticas, concentramos-nos na competição dos elites, onde nas senhoras era Margarida Bandeira a grande favorita à conquista do título. Vemo-la aqui em ação na qualificação, onde foi a mais veloz com um tempo de 2 minutos e 54 segundos, Ana Leite, atleta da AXPO First Bike Team Vila do Conde, foi a segunda mais rápida a confirmar uma luta a dois pela vitória final. Iniciada a manga decisiva, Margarida Bandeira imprimiu um ritmo forte e não deu hipóteses à concorrência. 2 minutos e 52 segundos foi o tempo final para a corredora do Montanha Clube de Lausanne Park, que os avaliou assim o título de campeã nacional de downhill. Foi uma pista que eu gostei desde o início, só que as condições também não eram as melhores durante o fim de semana, mas felizmente hoje não choveu tanto e consegui fazer uma manga tranquila. E é sempre bom também competir com a Ana Leite, que é uma atleta que já compete comigo há muitos anos e foi uma prova que eu gostei bastante e é um orgulho de voltar a ganhar esta camisa lá. Nos elites masculinos, as atenções viravam-se para a disputa entre o campeão nacional em título Vasco Bica e Francisco Pardal, o português melhor classificado no ranking da UCI. Para além destes, o promissor júnior Gonçalo Bandeira ameaçava intrometer-se na discussão pelo título. E a verdade é que o atleta da Lausanne mostrou o que vinha logo na qualificação. 2 minutos e 10 segundos foi o melhor tempo da sessão à frente de Bica e de Pardal. Na manga final, os três corredores melhoraram as suas prestações, mas este era o dia da consagração de Gonçalo Bandeira. Com um tempo de 2 minutos e 7 segundos, o ainda júnior da Miranda Factory Team alcançava o estatuto de campeão nacional do downhill. Eu no Algarve já tinha ganho à geral, mas o Pardal tinha caído. Estávamos um bocado... não sabíamos o que é que ia acontecer, mas nós treinamos todos os dias juntos, somos como irmãos, por isso sabia que ia ser uma boa corrida. Não estava à espera, fiquei bastante contente, mas para o que eu estou a trabalhar é para o Mundial e é tudo muito mais acima e é isso que vamos continuar. para além de ler o ganho, estar pela camisola de campeão do mundo. Duas vitórias para os irmãos Bandeira em Guimarães antes da derradeira prova de downhill do ano, marcada para Tarouca no Distrito de Viseu, a 8 de novembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.